De um telefone que eu tô ligando E a pessoa que está atendendo Disse que não é com ela que é pra ligar pra vocês Porque está piscando uma luz roxa Tá? Anthony, William, Garotinho, Matheus de Oliveira É Cindy ou Cindy, alguém assim que me atendeu Mas ela não quer passar A pessoa não está passando informação Está pedindo que eu ligue pra este número E eu não posso ficar numa situação complicada Com o meu marido, entendeu? Eu tô falando com o que? Lúcio Lúcio? Isso Tá O que você vai fazer? O que o senhor me orienta aí, Lúcio? Porque... Já tô entrando no cadastro aqui do monitorado Pra ver o que que tá acontecendo Já vou passar a informação pra senhora Que foi enviada e foi uma chamada de contato Pra justamente o monitorado fazer contato conosco Mas parece que ele tá impedido de fazer ligações Ele está Eu liguei primeiro pro 0800-643-5510 Aí manda a disca 1 Aí manda a disca 1 Mas a pessoa diz que não é lá Entende Aí a gente tá tentando já algum tempo falar com você Também não tava... Com você não Com este número Também não tá atendendo Agora a gente conseguiu Tá Que bom Quando for assim Esse número que a senhora me É o 2334-6234? É É Então o telefone aqui é nosso Direto da nossa base Aqui Sim A senhora precisa Pode fazer contato direto Direto conosco E quem me deu esse telefone Mais um outro aqui Foi quem nos atendeu lá no 0800 Ah Certo Agora é engraçado Que a gente recebe um papel Com o número de telefone Pra eles dizerem que não é de lá Eu acho que eu tô achando estranha essa informação Eu vou até fazer contato com a senhora Com a gente mesmo Porque essa não é a orientação Que a gente passa pra eles não Então Mas o que que eu faço? A senhora já fez contato Eu tô olhando aqui no sistema Pra ver o que que tá acontecendo E já vou lhe passar a informação Tá bem Tô aqui aguardando, tá? Sim, senhora Amã Olha Eu não sei Não posso perguntar pra ele Porque ele não pode falar no telefone Entendeu? O fato é que hoje Está piscando verde e roxo Verde e roxo Sim, eu estou passando pra você Não, ele tá ali Eu não posso falar com ele Não, não É porque eu estou no telefone com você Eu vou chamar minha filha aqui Pra eu saber dele O que que você quer que eu pergunte Amanda Chega aqui um pouquinho, por favor Vem cá Um pouquinho O que que você quer saber dele? Se houve algum problema no equipamento dele O que eu perguntei com o que eu perguntei na madrugada do dia 16 porque houve uma variação na reticulação dele, na área de residência. Olha, ela foi ali perguntar, mas se ele não relatou isso pra mim é porque ele não percebeu, mas ela foi ali perguntar pra ele, tá bem? Tá, por favor. Na data do dia 16, Amanda. Ele só sentiu vibrar hoje. Não, ele sentiu vibrar hoje. Só hoje. Só hoje. Ele sentiu vibrar hoje. É, é. Três vezes? Três vezes. Hoje parece que vibrou três vezes. Três vezes? É. Mas só hoje. Ele não relatou isso nos outros dias. Ah, eu não sei. Então, tá ok, então, senhora. Eu vou ajustar aqui de padeira. Hum. E se voltar a vibrar, não, por algum motivo, a senhora pode retornar para esse novo. Ok, então. Muito obrigada, viu? Tá. Um abraço. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom, são 20 para meio dia a hora que eu concluí a ligação, depois que a gente conseguiu falar. Que nós já tentamos algumas vezes para o número que está indicado aqui e mandar a gente ficar ligando para outro. É uma luz roxa que está aparecendo e eu quero deixar isso aqui registrado para qualquer dúvida amanhã não ter problema. É uma luz roxa que está aparecendo e eu quero deixar isso aqui.